Nunca diga a palavra dessa maneira. Eu não sou capaz, eu não sou digno. Ao contrário, você tem que dizer, eu sou capaz, eu sou digno, eu consigo. Sempre coloca sentimento, pensamento ou em palavra. Então, sempre quando for dizer, eu sou capaz, eu sou próspero, eu sou abundante, eu sou saudável, eu sou feliz, eu sou alegre. Então, pode expressar em sentimento, pode expressar em pensamento dessa forma ou em palavra. Mas nunca, jamais diga, nem pense, nem sinta nessa vibração, eu não sou. Sempre eu sou, eu sou, eu sou, tá? No sentimento, no pensamento e na palavra. Que aí flui. Aí as coisas funcionam. Beijo, me segue aí, gente. Uai, seu app de vídeos curtos.